Pai, que lugar é esse? Propriedade de sua avó. O lugar onde eu nasci. Meu avô foi um grande artesão. Isso não é o que chama ele de Sheik, Peto da Roça. E há muito tempo, ele criou esse boneco pra presentear meu pai. Pinóquio! Mas parece que tem algo muito estranho com ele. O problema é que vai demorar pra gente descobrir porque ele desapareceu. Levaram o Pinóquio, que era do meu pai. E eu fico pensando, o que será que esse boneco tem de tão especial? Fala alguma coisa. Ele é só um robô, Val Disney, olha lá. E aí, parça? Próxima segunda, oito e meia da noite, estreia Foliana Moça.